Mastê, vou lhe contar uma nova mania que a minha mulher inventou agora, só escute Veja a mania da minha mulher que ela viu lá na internet De não mais comer fritura e esta coisa sempre se repete Comprou um tal de aparelho, coisa preta até engraçada E deixa lá borbulhando e vai correndo pra machada Já estou ficando enjoado deste papo de high fry É mandioquinha, é batatinha e desse jeito a coisa vai É carne bem tostadinha, sem gordura e sem sal Só de olhar para o meu prato já estou me sentindo mal Mas vê se pode, tio, um galdério velho criado na campanha, tá comendo essas coisas? Sou um galdério do tempo antigo, dos tempos das carneação Se comia um porco inteiro, assado em fogo de chão Era banha pra fritura, para o arroz e pro feijão Hoje viram a frescura, nem banha passa no pão Já estou ficando enjoado deste papo de high fry É mandioquinha, é batatinha e desse jeito a coisa vai É carne bem tostadinha, sem gordura e sem sal Só de olhar para o meu prato já estou me sentindo mal A nutricionista que me desculpe, mas eu vou me esbaldar Comer um churrasco gordo e o meu bigode engraxar Amanhã um churrasco gordo e o meu bucho melhorar A dieta que se exploda, a seco eu não vou ficar Já estou ficando enjoado deste papo de high fry É mandioquinha, é batatinha e desse jeito que a coisa vai É carne bem tostadinha, sem gordura e sem sal Só de olhar para o meu prato já estou me sentindo mal Olha lá na campanha nutricionista, era minha amante Veja a mania da minha mulher, que ela viu lá na internet De não mais comer fritura e essa coisa se repete Comprou um tal de aparelho, coisa preta até engraçada E deixa lá borbulhando e vai correndo pra machada Já estou ficando enjoado deste papo de high fry É mandioquinha, é batatinha e desse jeito a coisa vai É carne bem tostadinha, sem gordura e sem sal Só de olhar para o meu prato já estou me sentindo mal Mas não quero nem saber, agora eu vou pegar e vou comer uma costela gorda Daquela de lampeus bicho e que se exploda Vamos fechar as porteiras